E aí, minha rapaziada, se juntamos e estamos com a boa pra vocês, família. Eu vou falar pra vocês o que que vai acontecer. Hoje vai ser o dia, deixa eu falar aqui, hoje vai ser o dia da trollagem mais pesada que vocês vão ver nesse canal. Mano, é a mais pesada, rapaziadinha, a melhor de todas e a mais pesada, sabe por quê, rapaziada? Quem tá ligado, mano, o Lucas, primo da Thalita, tá gravando vários vídeos com nós, mano. E o que que a gente fez? Vamos se juntar pra pegar o Lucas. O que que acontece, rapaziada? Tô indo agora buscar o Lucas pra ele passar o dia com nós, mano. Jogando videogame, assistindo o jogo, fazendo várias paradas, tá ligado? E a gente vai fingir uma briga fake, rapaziada. Vamos fingir que estamos tretados, mano, nível hard, tá ligado, rapaziada? Nível pesado. A maior briga que você já vai ver na vida de vocês em todo mundo é a de hoje. E é o seguinte, quando o Lucas chegar, mano, a gente vai ficar jogando videogame, a Thalita vai ficar muito fulgada. A Thalita vai ficar, tipo, mexendo comigo toda hora, tá ligado? Até eu perder a paciência com ela e, tipo assim, a gente tretar, tá ligado? Tipo, ela vir pra cima de mim, eu ir pra cima dela e vamos pegar a reação do Lucas, rapaziada. Porque o Lucas é primo dela, tá ligado, mano? Quase certeza que ele não vai deixar eu ir pra cima da Thalita, né, mano? Espero que ele não venha pra cima de mim, né? Eu espero que ele não venha pra cima de mim, mano. Se a gente vai pra cima de você. Mano, pode ser que sim, pode ser que não, tá ligado? Porque tá na minha casa, aí pode ser que não, mas eu acho que ele vai falar alguma coisa, mano. Eu acho que caladinho ele não vai ficar, o que que tu acha? É difícil ele ficar calado. Às vezes ele, só da minha mãe, às vezes brigar comigo, ele já fica assim. É, mano, e como ele é primo da Thalita, a gente vai fingir, tipo assim, eu vou ficar de perrado que eu vou ir pra cima de tu. E tu vai ficar me provocando pra mim ir pra cima de tu, tá ligado? Aí outra coisa que a gente vai fazer, outra coisa, você vai fazer o seguinte, quando nós estiver jogando, você vai falar um monte de coisa pra mim, você vai lá e desliga o videogame. Quando você desligar o videogame, quando você desligar o videogame, eu vou fingir que vou pra cima de tu, tá ligado? Aí tipo assim, mano, você tá ligado que lá já tem meus tênis, tem as paradas, eu vou fingir que vou jogar um tênis em tu, tá ligado? Vou fingir que vou jogar o controle em tu, essas paradas, mano. Aí vamos ver se ele vai te defender ou se ele só vai falar pra nós parar de brigar. Mas vai dar certo. Mano, você tá ligado, quando nós se juntamos, não tem conversa, rapaziada. E tinha tempo e tempo que a gente não fazia vídeo assim. Vários vídeos, rapaziada. Ó, deixa o like, se inscreve no canal, tá ligado? Se segue a gente lá no Instagram, mano. E pode esperar, mano. Essa semana vai sair vídeo todo dia, tanto no meu canal, quanto no canal dessa beleza aqui, certo? E vambora. Então já se inscreve lá também, né? É isso? Vou lá buscar ele, hein? Pegar o carro ali agora e vou lá buscar ele. Vambora, filho. Vamos falar desse como quem não quer nada ou com um brilho desse tamanho. Fica tranquilão. Como se estivesse com raiva de mim, como se não quisesse falar comigo. Então vou falar com ele de boa, mas quando você chegar, eu nem vou trocar ideia com você. É isso. É a hora da briga, mano. Vambora, vambora. Ai, Calique. Rapaziada, já tô com o Luquinha aqui, ó. Meu parceiro, vai lá pra casa hoje. Mano, preparado pra perder pra mim no play, meu parceiro? Ô, meu Deus do céu. Esse cara... Ah, não, não, não. Ele só tá de cinco pra cima, tá? Minha, né? Ah, ah, ah. O pai, né? Ô, mano, você falar um bagulho desse pra mim é até pecado, mano. Você é louco, você não aguenta não, viado. Não dá pra você não, viado. Sai perder cabulando. Ô, mano, o cara falar um bagulho desse pra mim, mano, é até... Eu fico até desanimado, mano. Papo reto. Você tá ligado que você não aguenta, parceiro? Meu Deus do céu. Não dá pra você, mano. Ô, mano, só que... O bagulho que tá acontecendo que tá foda, viado. Papo reto. Ele tá ali, tu tá brigando desde ontem, mano. Parceiro, ela tá chata demais, sabe? Boto fé que... Mulher, mano. Tá ligado? Tipo quando fica naquele jeito lá, TPM, essas paradas. Mano, tá arrumando briga comigo à toa. Eu saí lá de casa agora, ela tava arrumando briga comigo. Vim te buscar, ela tá arrumando briga comigo, mano. Porra. Papo reto. Tá enchendo o saco, mano. Tá enchendo o saco. Voltando por agora e tá de jeito. Pois é, mano. Tá enchendo o saco. Nós brigando toda hora, mano. Tô falando, mano. Aí é foda. Por isso que eu te chamei, mano. Pra nós ir lá pra casa. Tá ligado? Eu falei, mano, vou chamar o Lúcio pra nós ir lá pra casa pra fazer um playzinho pra dar uma relaxada. Porque, mano... De boa, então. Mano, ela tá chata, mano. Ela tá, tipo assim, muito folgada e tá chata, mano. Tô ligado. Quer mandar ficar fazendo as coisas assim toda hora, tá ligado? Tava mó chatona, mano. Mas é isso, hein, parceiro. Só peia, parceiro. Mano, eu jogo com o Havaí pra você, pai. Ô, meu Deus do Senhor, eu jogo com o Bahia. Então tá bom, então. Nós vai lá, então. Vamos resolver essa. Vamos resolver essa. Vamos lá, então. Nossa, tá tirando. É, né, Tidi? Não tem KO pra você, mano. Eu vou te amassar, parceiro. Você lembra do outro jogo? Quer ver? Vou te amassar, parceirinho, ó. Olha lá, ó. Já vai tomando o primeiro pro Suárez, ó. Já vai tomar... Isso aí, doidão. De novo, velho. O quê? De novo, mano. De novo o quê, cara? Nem eu joguei videogame hoje, mano. Mano, eu tô te pedindo um desse outro pra poder você me ajudar a arrumar os negócios. Você tá aí, mano. Cara, quem é que você quer que tá ali? Pelo amor de Deus. Sai fora, sai fora, rapaz. Sai fora você. Sai fora, rapaz. Vai me ajudar, não. Vou te ajudar nada, não. Vai me ajudar. Vai sozinha lá, rapaz. Sai do meio. Mano, eu falo com você. Sai do meio, mano. Vai lá pro quarto, parceiro. Vai lá pro quarto, ó. Vai lá pro quarto, mano. Vai lá pro quarto, mano. Vai lá pro quarto, mano. Vai lá pro quarto, vai lá pro quarto. Tira a mão de mim. Você tá encostando em mim por quê? Ah, tá vendo, Lucas? Eu falei pra tu, mano. Eu tô de boa aqui, mano. Diz licença, cara. Tá de boa aqui o quê? Dá de cima. Mano, você tá folgada. Vai pra lá, mano. Vai pra lá. Você que é um folgado. Você é um folgado. Você não me ajuda em bosta, Ninho. Eu passo o dia todo dia. Vai lá, mano. Pro quarto, mano. Anda logo antes que eu tô com esse controle aqui na tua cara. Tá com quem? Sai de perto de mim. Vai, sai, 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 sai. Leva lá pro quarto, mano. Eu quero esse táxio aí na minha cara. Bora, mano. Bora, bora. Que 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 tá do jeito, é doido, né? Você tá me enxergando o quê, mano? Tá ficando é doido, mano? Nossa, meu Deus. Você tá me enxergando o quê, mano? Você tá me enxergando o quê, mano? Bora jogar, mano? Bora jogar. Bora jogar. E para jogar o quê, mano? Não, mano. Para de atrapalhar aqui, mano. Por favor, mano. É sério. Para de atrapalhar aqui, rapaz. Para de atrapalhar aqui, rapaz. Para de atrapalhar aqui. Você tá me enxergando? Você tá me enxergando? Você tá me enxergando? Você tá me enxergando? Eu tô brincando com ela, não. Não, mano. Se ela vir, ela vai ver. Não, não, não. Se ela vir, ela vai ver. Se ela vir, ela vai ver. Eu tô lá com ela, mano. Eu tô aqui. Taca aí. Taca aí. Taca aqui. Vai. 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 Vamos lá. É de brincadeira. O que você ia fazer? Sai fora, mano. Sai fora, mano. Fala aí. Fala aí. O que você ia fazer? Fala aí. Fala aí. Fala aí. O que você ia fazer? Tá, Lucas? Dá aqui, Lucas. Já, moço. Dentro de onda, Lucas. O que você quer? Mano, a gente não tá me ameaçando? Não, não. Bota ela pra lá, mano. Pra não ficar aqui de boa. Vai, vai. Nossa, não vai aqui, não, logo. Vai logo, mano. Sai falando aqui, ó. Sai falando o quê? Vai logo, sai falando aqui, ó. Sai falando aqui, ó. Tá bom, mano, eu tô de boa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, nenhum dos dois tá certo aqui, bora, vai pra lá. Deixa eu jogar aqui de boa, mano. Yalana vem te ajudar aí, tá aí, relaxa. Doido, mano, bora jogar aí, Otávio. Que curto, mano. Tô falando pra tu. Tá louco, eu jogava o controle, tá maluca. Oxe, se ela vier, eu vou, se ela vier, vai ver o que eu vou fazer com ela, tá? Se ela vier, vai. O que tu vai fazer comigo? Não, sai fora, tu vim, 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 E aí, deixa eu ver isso aqui. Não, 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 vai, joga aí. Vai, joga aí, tô com ela. Tá com essa conta, vai. Ei, doido. Tá tocado. Tá, tá. Tô bem aqui, ó. Moço, moço. Ostra, mano. Minha velha idiota, parceiro. Como, velho? Você não tem uma idiota, vem aí, doido. Porra, é essa, velho? Tô falando que essa menina tá falando doida, mano? É doida. Vai ficar ainda. Não, se eu não tem uma idiota, dê. Se tu sair fora, ela vai passar uma coisa pra essa menina aqui, ó. Bora, faz aqui, então. Machão. Quero que você faça, eu estou bem aqui Faz aqui Não, não, melhor nós ir embora Deixa o Leandrinho Vou pegar o Leandrinho Não é doido? Vamos fazer aqui, meu filho Bora, bora, bora É melhor eu ir embora mesmo 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 O que ele está falando? É melhor eu ir embora É melhor eu ir embora É melhor eu ir embora Me fala aqui porque eu não ir embora Dá licença, vou pegar mais coisas Vou pegar mais coisas, relaxa Vai, então Passa aí, Leandrinho Eu estou passando Pega essas coisas aí, não é vazado E tu também, tu ficando muito folgado não Tá folgando? É, folgando o caralho Ai, ai, viu, Leandrinho Onde está a mente com a menina Agora se controla, moleque Está a mente com a menina Tá bom, tá bom, tá bom Sai, sai o que? Deixa eu pegar essa bicha aí Deixa eu pegar essa bicha aí Vai, vai Pegar essa bicha é o caralho Deixa de mim, Lucas Ai, ai Vem, vem aqui, ó Fica bem que não consegue Bora, meu Deus Você está ficando doido, hein? Vem, vem aqui Eu sou comédia, velho Comédia é você? Não, então Tá maluca Cora, vai lá pegar seus bagulhos Não, pera aí, eu não faço nada Não, você vai pegar seus bagulhos Tá, vem, menino Oxi Bora, vem aqui, ó Olhando para a sua cara Vem quem faz o que você quer fazer comigo Porra, que você está rindo? Porra, que porra é essa? Calma, tu queres Tá montando a mão Que porra é essa, moça? Oxi Que diabos é isso? Ai, não, velho Caiu em gão Que onda, tá Cara, tu pegou essa porra aqui e jogou, louco É maluco É maluco na parede, né, Zé? Ah, do mesmo jeito, louco A gente joga um videogame em mim? Vamos lá Ah, só está se trolando É só uma trolagem Que onda, louco Tá, foi, ficou nervoso Senta aí, Tidin, senta aí, Tidin Ei, quem que foi, Tidin? Fala comigo Ele está suando, mano Ele está suando Tu está suando, Tidin? Ai, meu Deus do céu Olha só Nossa, que ideia desse cara Você vai pra cima dela, Patu Aham Acabou Bate Deu certo Toma, otário Foi a primeira, hein A primeira de muitas Toma, otário